Música No início da madrugada deste domingo na cidade de Vitorino Freire, no povoado Arianal, aconteceu um crime de homicídio. Onde um jovem, identificado pelo nome de Josiel, de apenas 15 anos, acabou sendo homicidado. Ele acabou recebendo diversas perfurações de arma branca e também disparo de arma de fogo. O principal suspeito e que confessou a realização do crime sozinho, foi identificado pelo nome de Mateus. Porém, o nome dele verdadeiro é outro. Ele usa essa identidade como Mateus porque ele já teria cometido um crime no estado do Pará e estava escondido na cidade de Vitorino Freire. Se acompanha os detalhes a respeito desse caso, bastante chocante e que comoveu a comunidade do povoado Arianal, a partir de agora, na tela da TV Cidade. A gente vai aqui aguardando o momento que a equipe do destacamento chega aqui ao local. A gente vai aqui acompanhando os detalhes a respeito dessa ocorrência. Aqui nesse momento ele já encontra-se no bagageiro aqui. A gente vai aqui tentar conversar com ele. O que tem a dizer a respeito dessa situação lá desse homicídio, rapaz? Essa informação tinha dado lá umas pauladas, também atirou nele lá. A ponte deu um tiro nele. E as pauladas lá, quem foi que deu lá? Eu matei de facão. Ele era teu desafeto assim, inimigo? Era, né? Meio inimigo era. Era teu inimigo, né? Você já tinha um rixa. Tinha rixa, né? Você fez isso só ou de companhia? Fez sozinho, né? Tá repedido? Não, nenhum pingo. Nenhum pingo? É porque de todos os dias tem a mulher que eu tava roçando em Jukira lá, tinha a barriga. De lá, dele, lá, minha, arrudindo pra me matar. Ele não tinha coragem de tirar no peito. Aí, velho, que covardia. Aí, arrudindo lá em casa, quebra-me. Ele e outros. Ele e outros. Mas por que foi? Como que começou toda essa confusão ontem? Pra você chegar ao ponto de matar ele? É porque ele tava me ameaçando, arrudindo lá em casa, mas os outros. Aí, pra minha mãe não chorar mais antes dele. Essa desavença já vem desde quando? Já tá quase um ano. Porque tá com três anos que eu tô lá. Três anos. Então, ela tem que passar pela polícia aqui? Já, já. Pelo quê? Homicídio. Homicídio também? É. É, esse é o segundo. É. Como é teu nome? Primeiro foi quando? Meu nome é Arlano Silva Souza. E algum apelê da Arlano? Mateus. Mateus. Arlano mais conhecido como Mateus, né? É. Esse primeiro homicídio lá, foi por causa de que? Foi o Mateus, o cara não parava. Não parava, né? Não parava, não parava. Aí veio pra Maranhão, pra Vitorinha. É, porque eu moro no Aranha. Aí... Mas essa bronca lá já apagou? Esse homicídio dele não parava? Tava fugido também. É foragido, a gente diz, é? Ah... Que ano foi, Mateus? Sabe dizer? Em 2018, por exemplo. E tu matou o cara lá por causa de que foi? Ele parava porque ele era pistoneiro. Ah, o cara era pistoleiro. Queria te matar. É. Aí tu matou ele de que lá? Lá de... Tijolaram. É isso. E aí, na... Por que ele não estava lá? Aí depois que tu cometeu o homicídio, tu passava o Maranhão. Não estava na infesta. Foi. Então, Mateus, tu tem um sangue doce pros outros querem te matar, né? É. Então, no caso aí, Mateus, é legítima defesa a tua alerência aí? Pra mim, é. Os dois casos? Um, dois, é. Mas diz que lá ele ficou bastante machucado. Não, mas nada, eu não tinha se cortado de facão boa porque eu queria ter certeza pra ele ficar... Eu queria ter certeza que ele morreu. Tu atirou nele lá de que foi? Soca-soca, o que foi? Ele ficou por fora, bem nas costas dele. Então, tu queria matar mesmo ele, né? Eles já tentaram empadir lá em casa, já quebraram tudo lá. E topou ele onde foi? Estava na festa lá. Ah, então não tinha problema de facinho? Estou capturando ele na festa? Quando ele saiu, aí tu... Não, lá na festa lá ele... Ele, o irmão dele matou um ali no céu, o diabo ali na Santa Cruzia, um tiro. Aí ele estava escondido lá no... Um tal de Branco de Bezerra. Aí, por causa desse caso lá, eu disse pra ele, Rapaz, no final desse mês eu te dou dois dias pra tu sair daqui porque tu tá me ameaçando de me matar e cortar, cortar meu pescoço. Me dar tiro na cara, mas esse outro vagabundo aí. Aí, o irmão dele veio pra me matar. Mateus, tu usa droga? É pra só fumar maconha. Maconha, né? Tu tá pronto agora pra se render agora aí dos dois? Agora é pra... Acabou logo essa confusão. Como foi a situação lá? Ele estava onde? Rapaz, nós estávamos rolando no cumprimento lá. Tinha uma festa lá. Regue, né? Forrozinho? É, forrozinho. Aí o próprio primo dele deu uma mãozada nele, ele veio dentro da festa, ele lá com a faca, lá bagunçando, barroando no outro lá, caçando com o velho. E ele, né? Tu estava armado também? Não. A arma que eu tinha era a minha por fora, lá em casa. Aí, como foi esse homicídio lá? Tu conseguiu o que arma pra tirar a vida dele lá? Ah, por fora. Foi em casa, pegou? Não, ele saiu correndo lá pra casa dele, foi avisar pro outro irmão dele, pra vir pra me pegar lá na festa. Pra te pegar, né? Aí eu já saí na cola dele. É. E seu outro irmão dele também, tu tem rixa já, né? Esse outro irmão dele já estava foragido lá, matou um cabo esses dias, não tem dois meses, não. É um tal de Caio, tem que buscar também aqui. Mas tem um velho lá também, lá que está envolvido nessa situação? Tem um tal de Damião, um boiola rei lá. E o que ele tem contigo lá, quer? O velho não tem nada comigo, não. É porque ele dá apoio, gente, sem regões. Matheus, tu trabalha de quê? Eu é roçando Juqueira. É, né? Qual é o bairro lá? Lá é... Arianal. E a situação dessa rixa com ele lá? Qual foi o motivo? Como começou? O motivo é porque ele rouba, não tem? Ah, tá. Eu não gosto de ladrão, não. Ah... Não te roubaram alguma vez na tua casa lá? Já. Já? Já. Roubaram o quê na tua casa? Ah, coisa, objetinha aí, roupa, essas coisas. Mexeram lá. Tu já tinha avisado já, né? Já tinha avisado pra ele. E eles estavam lá querendo te amedrontar e tu não abirou? É, porque é tipo o seguinte, o cabo é sendo ameaçado, o cabo tem que fazer primeiro. Matheus, o suspeito é que teria agido com outras pessoas. Confirma essa informação? Não, foi só eu, só eu. Sozinho, né? Foi. Mas não rolou ninguém, não. E essa é a outra situação lá do outro homicídio? A outra homicídio lá, faz tempo lá, não para lá. Foi no Pará o outro homicídio, né? Foi. Foi por aí assim, não precisa o tempo, não. Aí, Matheus, depois do ocorrido lá, tu ficou em casa, no bairro lá de boa, a polícia já te pegou aonde? A polícia foi me buscar um de noite, a família dele mesmo pediu pra mim sair, não tem? Pra mim sair, se esconder, porque não era pra mim ser preso não, porque lá todo mundo gosta de mim. Aí eu disse assim, não, rapaz, eu só saio por causa de você, mas amanhã de manhã eu venho, porque eu tô com medo da família me matar, porque ninguém confia. Te pegar, né? É, aí a polícia foi lá ontem. Aí hoje de manhã eu já liguei pra ela vir me buscar, que eu tava vendo tudo tarde, de dia. Se eu quisesse ter fugido, tinha fugido, porque meu nome não é outro. E eu tava usando não era o outro. Tava usando outro nome. É, aí eu tinha ido-me embora. O nome que eu tava usando lá era Matheus. E o meu é Arlan. Arlan, né? É. Já tava tão ciente que ia ser preso que trouxe a escovinha aqui já, né? É, já me ajeitei já. Pronto. Aí tu foi pro mato ou ficou em casa? Não, eu dormi lá no mato. No mato, né? Quando foi o crime lá, né? Tu foi pro mato. Amanheceu, veio pra casa? Amanheceu, seis horas e eu cheguei em casa. Pronto. Aí, o nome dele é Arlan, né? É, Arlan Silva Souza. Arlan Silva, mas lá tava usando como Matheus. Quantos anos agora? É, aconteceu no povoado Ariranal, na madrugada de ontem pra hoje, por volta de meia-noite, onde o acusado Matheus foi até uma residência onde o Josiel de Menor tava homisiado, chegou pedindo socorro pra um cidadão lá e fez, cometeu homicídio contra Josiel. Na hora lá da situação, algumas pessoas ofereceram denúncia e ajuda pra gente, dizendo aonde estaria homisiado o Matheus. E a gente tentou ir nessas residências, mas ele não se encontrava. E um morador do povoado falou que tinha outras pessoas envolvidas. Porém, aqui nas entrevistas do Matheus, ele alega que tava somente ele na situação. E, como ele não foi localizado na madrugada, as buscas cessaram. Na manhã de hoje, por volta das sete horas, recebemos uma ligação, a pessoa alegando ser o próprio Matheus. Matheus, que queria se entregar, com medo de represá-lo e retaliação por conta da sociedade lá, da população do povoado. A gente chegou até a residência onde ele disse que se encontraria, de fato, ele se encontraria no local. E a gente percebeu que tinha um aglomerado de pessoas, próxima residência, tipo, vigiando se ele ia empreender fuga ou não. Então, reforçando que, de fato, a população tava um tanto consternada com a barbárie do homicídio. A gente fez a contenção do mesmo e a apresentação dele agora aqui na delegacia regional. Pra que o delegado tome as providências que o caso requer. Sargento, falaram a motivação do crime? Falou qual o motivo que ele teria tirado a vida do tipo de nome? Pra gente, a princípio, ele falou que já existiam rixas antigas. Tanto dele, diretamente com o de menor, quanto do de menor com outras pessoas ligadas ao próprio Matheus. Aqui, na delegacia, ele já alegou que foi legítima defesa. Porque tava tendo campeonato de bola lá e uma pessoa ligada ao Josiel o teria ameaçado lá durante o evento desse campeonato. Então, ele falou aqui que pra não morrer, resolveu primeiro agir e ceifar a vida do Josiel.